Pessoal, a Binance vai se estabelecer aqui no Brasil, hein? Olha que coisa, vamos entender esse assunto porque isso não é uma boa notícia. Essa notícia foi sugerida por Maltos do Anca e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, teve um encontro do CZ, que é o Changpeng Zhao, conhecido como CZ, que é o dono da Binance. Ele teve um encontro com o Dória lá em São Paulo e já participou de um evento aqui no Rio de Janeiro também. Ele está aqui pelo Rio e pelo Brasil, fazendo justamente cuidando da instalação da Binance aqui no Brasil. A Binance, vocês sabem, ela não tem um endereço físico em lugar nenhum do mundo, até porque isso garante que ela consegue operar em todos os países sem ter que obedecer as normas dos países. É uma coisa ótima, é como deveria funcionar toda a corretora no mundo todo. Só que, por algum motivo, a Binance resolveu se instalar aqui no Brasil. Eu imagino que houve alguma pressão do governo para isso, esse tipo de coisa. E, infelizmente, qual que é a consequência disso, né? A gente já está agora certo o que vai acontecer. Ela está adquirindo uma corretora brasileira chamada Simpal Investimentos. É uma corretora que já existe, já está operando aqui no Brasil, já tem um CNPJ para comprar e vender criptomoedas e coisa e tal. Então, a Binance vai adquirir essa empresa e deve passar a ter, portanto, uma Binance Brasil operando aqui com endereço no Brasil, né? E que tipo de mudança acontece hoje, né? Então, fizeram essas perguntas para o representante lá da Binance e ele respondeu, né? A Binance está reportando a IN1888? Lembra, o que acontece? Aqui no Brasil existe uma regra, essa chamada IN1888, que diz que as corretoras têm que reportar qualquer transação dos usuários com criptomoedas. Isso é uma violação do sigilo fiscal, do sigilo financeiro, coisas que seriam garantidas pela Constituição, ainda assim existe uma norma que exige isso e não tem o que fazer as corretoras aqui no Brasil acabam reportando se qualquer transação soa, né? Então, veja, é muito diferente isso de uma corretora não querer colaborar no caso de uma investigação por tráfico de drogas ou pedofilia ou alguma coisa que seja. Ou seja, nesse caso, se houver materialidade, se houver indícios, se houver ligação com a sua conta, a justiça pode quebrar o seu sigilo financeiro e exigir do banco a informação sobre quanto é que você está transacionando de dinheiro, de quem você recebeu, para quem você mandou e etc. Mas aqui vai muito além disso. Tudo isso já é informado automaticamente no caso de criptomoedas aqui no Brasil devido à IN1888. É um absurdo completo esse tipo de coisa, mas enfim. E a Binance tinha essa vantagem, era a única vantagem que ela tinha em relação às corretoras nacionais. Como ela ficava fora do país, ela não reportava essas movimentações de criptomoedas para o governo brasileiro. Ela continuava avisando que se tivesse alguma investigação, ela iria colaborar com as autoridades, iria fornecer informações, mas não dar as informações de cara. No momento que ela, a partir da constituição da empresa no Brasil, sim, a Binance terá que reportar as operações de seus usuários à Receita Federal. Então vai passar a fornecer todos os dados para lá. Vai haver reporte retroativo? Não. Então a exigência é a partir do momento do estabelecimento da empresa. Pelo menos a gente fica tranquilo, aproveitar esses últimos dias que a gente ainda pode comprar na Binance sem ter essa dor de cabeça, e dar tempo de procurar uma outra corretora fora do país para a gente passar a usar, né? Felizmente. Se eu já opero na Binance hoje como estrangeira, né? Ou seja, eu já tenho dinheiro lá na Binance e coisa e tal. O meu saldo e transações futuras serão reportados? Sim. Porque havia uma dúvida, né? Estão estabelecendo uma outra empresa aqui no Brasil. Pode ser que essa outra empresa passasse a funcionar apenas para quem se inscrever nessa empresa específica. Você teria a Binance.com com todos os usuários lá e a Binance.com.br que seria quem se inscrever na Binance.com.br que vai, de fato, passar a ser visto por essas regras do Banco Central e coisa e tal, né? Mas não, ele esclareceu que não. Todos os usuários brasileiros serão colocados nessa Binance Brasil, vamos dizer assim. Então já o seu saldo no final deste ano já será reportado para a Receita Federal, né? A Binance fica restrita a poder ofertar aos brasileiros somente operações permitidas no Brasil? Sim. Ou seja, a Binance passa a ser uma empresa, uma exchange igual a todas as outras aqui no Brasil. Não muda mais nada em relação a mercado Bitcoin e coisa e tal. A nossa alternativa, a única alternativa que nos resta é sair da Binance e procurar outra empresa, né? Inclusive isso foi explicado pela própria Binance, já está nesse processo e coisa e tal. Aí ele disse que a vantagem é que, ah, se tiver problema você pode usar a justiça brasileira, pode entrar na justiça no Brasil contra a Binance e coisa e tal. E, sinceramente, eu não acredito que isso seja uma justificativa interessante, não me interessa a justiça brasileira. Enfim, é uma coisa realmente muito ruim que está acontecendo. A única alternativa que nós temos é procurar outra corretora fora do país, né? Eu já estou limpando tudo que eu tenho na Binance, vou botar para meu nodo e depois vou procurar outra corretora. Talvez ainda dê tempo de fazer alguma transação lá esse mês ainda. Seria bom se a gente tivesse uma noção de quando que vai ser isso daí, né? Quando tiver realmente efetivamente a implantação, a gente vai avisar aqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.